Vamos lá. 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 Agora, pra fechar, eu faço dessa forma. Aí está, o envelope triangular. Esse efeito aqui da borda, a gente pode trabalhar várias alternativas, né? Eu preciso, o que eu preciso ter, eu vou abrir aqui pra vocês verem. O que eu preciso ter pra fechar esse envelope, é essa primeira dobra aqui. Eu preciso ter isso. Então, eu posso trabalhar com as pontas pra cá. Eu posso, e da forma que a gente fez, que foi assim, eu posso inverter aqui, se eu não quiser. Se eu quiser mais retinho, eu posso inverter aqui. Então, aqui você tem uma infinidade de possibilidades pra alterar a decoração do seu envelope. Aqui é apenas uma das possibilidades. Vamos colocar a criatividade pra funcionar? Beijos, até o próximo!